Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar um tema que vocês adoram, que é sobre cabelo E eu vou falar sobre cabelo comprido e andulado, que é o meu tipo O meu cabelo na raiz ele é bem lisa, tipo de uma perna que eu até só passava chapinha na raiz e deixava o resto cacheado O absurdo, tá bom, voltando ao assunto O meu cabelo ele é bem comprido, agora ele tá mais abaixo do meio das costas Mais abaixo do meio das costas, vocês entenderam, né? Então ele tá bem comprido e um cabelo andulado não é igual um cabelo liso ou um cabelo cacheado Porque um cabelo cacheado você vai fazer, arrumar seus cachos, tá? Um cabelo liso você vai pentear e ele vai ficar liso O cabelo andulado ele te dá trabalho, porque ele não sabe se ele é liso, se ele é cacheado, se ele faz alguma coisa, se ele vive Enfim, o cabelo cacheado ele só te dá trabalho, ele não se decide Então tem uns cuidados básicos que alguém tem cabelo cacheado Gente, o que eu tô falando? Tá, tem uns cuidados básicos com cabelo andulado da FT E eu que sempre tive cabelo andulado e que não se decidiu o que queria Sou uma pessoa ótima pra dar algumas dicas pra vocês Então hoje eu vou dar algumas dicas e eu vou deixar aqui algumas fotos do meu cabelo Pra vocês terem uma noção de como ele é, foto, vídeo, enfim, vou deixar ele por aqui E a gente vai conversar enquanto isso A primeira dica é não pentear, gente Eu ainda tenho hábito de ficar penteando, porque quando meu cabelo, quando eu cortei ele mais curto Que eu vou também deixar a foto pra vocês Eu podia pentear porque ele tava todo liso, foi pegando o tamanho e foi começando a ondular Então, é ondular as pontas Então, agora que ele tá onduando as pontas, que ele já tá bem grandão Eu não posso pentear mais, porque se eu pentear ele vai ficar assim Esticado E eu tenho hábito de pentear, porque quando ele tava fochinho todo dia eu penteava Então eu acabei pegando o hábito Então a dica que eu tenho é a primeira é não pentear Ele vai armar Ele talvez não fique feio, mas vai ficar esquisito Com certeza que a ponta vai ficar esquisita, porque ela vai ficar espichada Então a primeira coisa pra quem tem cabelo assim é não pentear Fazer hidratação uma vez por semana As pontinhas pedem por hidratação A raiz não, a raiz nunca pede A raiz sempre tá lisa, tá lá feliz Mas as pontinhas sempre pedem As pontinhas ficam muito ressecadas Porque ela é cacheada, né? Tá vendo? Tanto que dá trabalho, você tem que entender seu cabelo inteiro É... Passar aí a Masterol todo dia, gente Vou mostrar pra vocês a Masterol que eu uso Que é desse amarelinho aqui, já tá acabando Porque minha família toda está usando Eu tô tendo... Pessoas me ajudando a acabar com o meu querido e a Masterol Que eu quero matar Mas tudo bem, vida que segue, né? Eles vão me comprar outro pote Vai juntar todo mundo e vai me dar outro pote É... Por que eu uso aí a Masterol todo dia? A Masterol hidrata, tipo, nas pontinhas do seu cabelo Principalmente nas pontinhas, vocês não vão ver Passar nem na raiz, pode passar nas pontinhas só Mas só uma vez por dia, tá? Tipo, quando acordar e tal Passa ele e o dia inteiro ele vai ficar bonito É... Não fica passando a mão Eu tenho mania também de ficar passando a mão Mas se você ficar passando a mão Se o seu cabelo for oleoso igual o meu Vai ficar gorduroso Se ele for ressecado Porque o meu, além de oleoso Às vezes ele é ressecado Então se ele estiver no dia ressecado Vai fazer... Vai ficar todo despichado Vai ficar tudo armado E se ele for oleoso Ou ele estiver num dia oleoso Ele vai ficar parecendo que você passou gordura na cabelo Na cabelo No cabelo Então não passe a mão Lavar um dia sim, um dia não Eu não sei o cabelo de vocês, gente Porque cada cabelo é de um jeito, né? Você tem que ir conhecendo ele Mas o meu, quando ele fica sem lavar Ele fica horrível E quando eu lavo todo dia Ele fica feio também Então é um dia sim, um dia não Pra quem quiser saber Eu fiz um dia, um dia da rotina aqui Eu mostrei a rotina de faculdade integral Mas eu mostrei basicamente minha rotina inteira Tudo que eu faço num dia Tá escrito tudo no papel Então vocês vão ver Eu lavo segunda-feira, quarta-feira E sexta-feira eu faço hidratação Depois eu pulo alguns dias Aí quem quiser dar uma olhada Eu vou deixar a linha aqui embaixo E cortar as pontas regularmente Regularmente eu não quero dizer A cada três meses Eu quero dizer quando você olha assim Pode ser antes Pode ser até mais que três meses Enfim, cada cabelo pede de um jeito Quem quiser também aprender a cortar o cabelo sozinho Eu vou deixar o link aqui Vai ficar cortado igual o meu O mesmo penteado O mesmo penteado, tá? O mesmo corte O mesmo corte E você não fica linda, tá? Porque eu sou linda Então tá, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se alguém tem sugestão de vídeo de cabelo Pode comentar aqui que eu trago pra vocês Vocês querem hidratação? Vocês querem que eu teste algum creme novo? Vocês querem que eu fale mais alguma coisa específica sobre o cabelo? Pode deixar aqui que eu vou falar com vocês Beijo e até o próximo vídeo